Assalamu alaikum, pessoal, tudo bem? Vou começar um vlog pra mostrar pra vocês como é a rua aqui em Meca pra vocês verem as casas também, né? Porque muita gente não sabe como é que é aqui Então é isso, vamos lá E as pessoas sempre me perguntam Mas a rua é limpa, assim, mesmo assim não tem tanto lixo Mas também tem esses lugares aqui pra colocar o lixo Mas ali na frente, você pode ver Vocês podem ver que as pessoas não colocam o lixo realmente na lixeira E colocam ali, mas depois passa o carro pra limpar Aqui nesse canto aqui, não tem lixo, né? Tá limpo Ali é um prédio, as casas são assim Eu acho que eu tinha mostrado mais no Instagram, né? Sobre as casas e tal Esse daqui, ó, é um local que você tem um salão de casamento Aqui o rapaz tá limpando a parte dos homens Que os homens ficam Mas eu não posso mostrar muito Não tem muita gente na rua essa hora Apesar de que o clima não tá quente Tá bom Porque a gente tá no inverno, né? A gente aqui tem muito gato na rua, muito gato mesmo E aqui, como eu mostrei pra vocês antes, né? Que eu falei que era um salão de... É, pra, né? Fãs de casamento Aqui é a entrada das mulheres, ó Vem Nessa parte aqui E aqui em Meca É... tem muita... Muitas montanhas É uma cidade montanhosa, né? E aí são todas de rocha, tá vendo? As rochas Ali tem uma montanha ali Ali é outra montanha Outra montanha ali atrás também Aqui tem essas ruínas atrás dos prédios E o pessoal usa pra... Essas ruínas pra estacionar Aqui é a mesquida que tem pra sua minha casa Tem outras mesquidas também Mas essa é a maior É... Que fica, né? Bem próxima mesmo E não dá pra eu entrar Porque eu acho que deve estar fechada Porque ela só abre na hora da oração Mas eu vou tentar ir lá Ver se tá aberto Pra mostrar pra vocês As mesquidas aqui Elas não são iguais Às do Brasil Porque no Brasil É... Tem um diferencial bastante aqui Mas então O diferencial é que assim Aqui na mesquida Você não vê o imã Que tá fazendo a oração, entendeu? Aqui a divisão É bem maior do que no Brasil É... Você não vê os homens também A parte das mulheres Nada mais é Que... É... Um lugar... Uma sala, assim Um lugar, né? Grande Com tapete A mesquida tá fechada mesmo Mas olha Só pra mostrar aqui Na entrada Tem um lugar pra você deixar os seus sapatos Porque você não pode entrar Né? Porque é um tapete É... Você não pode Isso já Aqui tem a mesquita, né? E aqui tem as casas É... Que são nessa forma Assim, a grande maioria das casas aqui São assim Nesse estilo de apartamento Mas eu tenho que passar por esse terreno aqui Pra chegar até o parque ali Antes tinha uma... É... Escorrega aqui Uns brinquedos só que tiraram É um lugar bem tranquilo É bem agradável de sentar Ai meu Deus Um lugar É um lugar bem tranquilo Tá vendo? Eu moro nessa rua aqui Só que eu não vim por esse lado Porque tá tendo essa construção Então eu queria passar por... Sabe? Por esse barulho E também A poeira que tá levantando ali E aqui tá tendo outra construção Tá vendo? Aquela construção ali Não tem ninguém no parque Não tem ninguém nessa outra construção aqui também Só eu É... E mais ninguém ali no fundo Tá... Né? Mesquita Eu sempre... Venho aqui Posto vídeos no Instagram É bastante desse... É... Desse lugar aqui que eu moro Porque é um pouco distante da... Sabe? Do barulho da cidade e tal É... Não tem aquela... É... Se vê que agora tá tendo barulho Por causa das construções, né? Mas fora isso É geralmente calmo As pessoas, sabe? São... Tranquilas De noite É um silêncio É muito legal É muito bom É o que eu mais gosto aqui Aqui na Arábia Sajita É cada um na sua, sabe? Se não tem essa de ficar vizinho Batendo na sua porta toda hora Pedido isso Aquilo outro Ou... Sabe? Você não tem visitas inesperadas E tal E então eu gosto disso aqui também Você tem a sua... É... A sua privacidade É... Ninguém fica interferindo Tanto na sua vida Gente, detalhe Pra aquele grafite ali atrás Que eu não sei o que é E tá no meu vídeo, né? Então é isso, gente Hoje eu só fiz esse pequeno vlog Só pra mostrar um pouco aqui A rua Como é que é É... Como são os prédios E tudo mais E em breve eu pretendo Mostrar mais pra vocês Mostrar um pouco mais É... De outros lugares aqui Aqui de... É... Da Arábia Saudita Talvez outra cidade Tipo Jedha, Thay Pretendo fazer mais vídeos De perguntas e respostas Porque eu tenho várias perguntas Que eu gostaria de fazer vídeo Pra vocês Se vocês tiverem mais perguntas Ou sugestões de vídeo Deixem aqui nos comentários Deixem o seu joinha E muito obrigada por assistir até aqui E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau, tchau.